Música 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 O dia as horas se estender Pessoas, a luz que nunca me prende O dia as horas se estende Eu sou razão, meus céus, nunca me entendem Tiroorte, cebos atrás que eu tive força Foi a pose, a emoção te dava até o ar Cê não quer demais, também por isso eu perdi Foi de sub сыro da roça,留言 do pro sêniz E me falo que sou faláticas, eu te amo e me tenho D залular pelo p público de namoro Casey, bolha de namoroashi Eu esquivarei na praia, eu tô seguindo Mas eu tô sendo a tua manhã Eu esquivarei na praia, eu tô seguindo Mas eu tô sendo a tua manhã Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Ale, ale, ale Ale, ale Fala só As flores são bonitas Qualquer lugar do mundo Depois a gente tem de fora Mas não tem conteúdo